A MENTIRA DO JUDEUS A MENTIRA DO JUDEUS E VOS POREMOS EM SEGURANÇA E ELES RECEBENDO DINHEIRO FIZERAM COMO ESTAMAMO INSTRUÍDOS E FOI DIVULGADO ESE DITO ENTRE OS JUDEUS ATÉ O DIA DE HOJE FALSAS TESTEMUNHAS LIGA NÃO LIGA PAS FALSAS TESTEMUNHAS NÃO SIGA EM FRENTE E OS ONZE DISCÍPULOS PARTIRAM PARA GALILEIA PARA O MONTE QUE O SENHOR JESUS LES TINHA DESIGNADO E QUANDO O VIRAM O ADORARAM MAS ALGUNS DUVIDARAM E CHEGANDO-SE O SENHOR JESUS FALOU-LES DIZENDO É ME DADO TODO O PODER NO CÉU E NA TERRA PORTANTO IDE ENSINAI TODAS AS NAÇÕES BATIZANDO-AS EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO ALELUIA ENSINANDO-AS A GUARDAR TODAS AS COISAS QUE EU VOS TENHO MANDADO E EIS QUE EU ESTOU CONVOSCO TODOS OS DIAS ATÉ A CONSUMAÇÃO DOS SÉCULOS AMÉM VOCÊ ESTÁ NO SENHOR JESUS CRISTO NÃO IMPORTA O MOMENTO SE É BOM SE É RUIM SE É DIFÍCIO SE É TRANQUILO EIS QUE ESTOU CONTIGO TODOS OS DIAS ATÉ A CONSUMAÇÃO DOS SÉCULOS ESTEJA NO SENHOR JESUS O SENHOR JESUS ESTARÁ CONTIGO TODOS OS DIAS ATÉ A CONSUMAÇÃO DOS SÉCULOS E NÓS NÓS LEMOS AQUI NÉ O ID TÃO CONHECIDO NÉ ID PELO MUNDO ANUNCIANDO A PALAVRA FALANDO DO AMOR DO SENHOR JESUS COMPARTILHANDO UM POUQUINH DESSE AMOR ENTÃO NÓS TERMINAMOS AQUI CONTINUAREMOS NO PRÓXIMO EPISÓDIO QUE DEUS ABENÇOE A SUA VIDA E DA SUA FAMÍLIA ATÉ MAIS NÓS TERMINAMOS AQUI Obrigado.